Fala Corredor! Aqui é o Jefferson Gonçalves, nutricionista esportivo e também Corredor Amador. Eu vou te mostrar tudo o que você vai aprender dentro do programa Meu Melhor Caim. Primeiro módulo é um módulo de boas-vindas, depois o que é um carboidrato, um proteína e gordura. O módulo 3 é sobre o pré-treino, o módulo 4 é sobre intratreino, pós-treinamento é o módulo 5, módulo 6, calculando a sua estratégia alimentar, que o aluno aprende a como montar o seu próprio cardápio, como descobrir quantas calorias que ele necessita de acordo com cada tipo de treino. Aqui também ele tem ferramentas para conseguir alcançar o processo de emagrecimento com eficiência, enfim. Módulo 7 é sobre desconfortos e como evitar, módulo 8 é sobre estratégia de hidratação, módulo 9 é sobre suplementação, o módulo 10 é a preparação logística para uma prova em outra cidade, módulo 11, estratégia nutricional para a prova de 5, módulo 12 para a prova de 10, módulo 13 para a prova de 21 e aqui os bônus, então tem alguns bônus aqui. Tudo isso e além do mais tem o meu suporte durante o ano, este é o programa Meu Melhor KM, essas aulas elas são atualizadas constantemente, tudo que tem de novo sobre nutrição para corredores é atualizado e é colocado dentro do programa e os alunos vão sempre estar com o conteúdo atualizado para conseguir alcançar o seu melhor desempenho na corrida.